Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tudo jóia. Saí aqui agora fazer uma caminhadinha e mostrar para vocês a rota que é onde eu caminho e mostrar para vocês um pouco da paisagem daqui ok? Aí eu caminho aqui ó nessa calçada, eu dou a volta e eu dou a volta tipo um quarteirão né? Mas não é um quarteirão assim pequeno, pois fala né? Aqui ó essa rua aqui fica muito cheio de carro de um estacionado, é porque esses apartamentos aqui não tem estacionamento para cada apartamento só dá direito para duas vagas. Aí quando tem assim apartamento de dois quartos que eles alugam, aí a pessoa tem que pôr o carro na rua e dentro do condomínio que é desses apartamentos só pode pôr dois carros dentro do condomínio. Então quer dizer, o dono do condomínio fica, é que põe o carro dentro do estacionamento e aqui é o ônibus circular que circula né? Igual aí no Brasil. Ele tá parado agora, espera na hora dele sair. E assim, cada um, cada ponto de ônibus aqui tem uma televisão que mostra o ônibus aonde tá, que tá vindo, que hora que ele chega e aqui é um conjunto ó, de apartamento ó, aquela cabine ali ó, aonde espera o ônibus, lá tem a televisão. Eu vou passar lá e vou mostrar pra vocês. Passar. Tá? Essa aqui tem a gabine que tem a televisão. Aí tá, dá pra abrir. Todos que chegam, que passam ali. Aí vê. Vou mostrar pra vocês as câmaras que e tem as câmaras aqui de multa que dá da multa por excesso de velocidade. Tem muitas aqui uma perto da outra que que dá da multa que dá da multa que dá da multa. Hoje cedo eu já fiz o meu suco detox, tomei. É muito bom caminhar esse horário que quase não tem gente caminhando. Porque na parte da manhã aqui, é muita gente caminhando nessas calçadas aqui. Nesse percurso que eu faço dá 20 minutos uma volta. Tô mexendo muita câmera porque eu tô andando depressa. Só que muita gente dá a volta também. Só que passa gente correndo. Hoje tá frio. Tá friozinho gostoso aqui. Gente, não esquece, compartilhe. Aperta o sininho de notificação. Se inscreve. Tchau, tchau, tchau. Pra sempre ter novos vídeos vocês receberem. E não esquece de dar um like. É... Não esquece do sorteio no dia 23, na sexta-feira. A gente vai ver se consegue fazer a primeira live. Vai ser a primeira live com sorteio de 100 dólares. Se inscreve lá no... Se inscreve lá no... Lá no... No vídeo do sorteio. Olha... É muito lindo aqui. Eu já morei nesse condomínio. Eu já morei nesse condomínio. Esse aqui é mais um pedacinho do... Aqui... Do estado de Maryland. USA. Que é Estados Unidos. Agora já tá ficando a noite. Já são sete. Sete e meia. Isso aqui é meu percurso. De caminhada. Ali na esquina ali é um corpo de bombeiro. Ali é um corpo bombeiro. Aqui... Cada... Cada cidade... Tem um corpo bombeiro. A cidade daqui... É como se fosse... Um bairro... Aí... No Brasil. Não é... Assim... Distante. É igual... Washington DC. Não é... Assim... É... Quarenta minutos daqui. Porém... É igual... Um... Um... Um bairro no outro. De um bairro no outro. De um bairro tá... Maryland. De outro bairro tá Virginia. De outro bairro tá Washington. De outro bairro tá Washington. Então cada... Bairro fala é uma cidade. Aqui. Aqui. Ó... Cada... Cada lugar... Que espera o ônibus. Tá vendo? Tem uma televisão. E ali tem a rota. Fala que hora que o ônibus vem. Só que esse tá... Tá fora de... Fora do ar. Essa televisão. E aqui tem um mapa que mostra... O percurso que o ônibus faz. Olha... Mostrar pra vocês. A casinha ali. Onde... O povo espera o ônibus. E que fica aquela televisão. Só que ela tá fora do ar. Fica o mapa. Mostra... No mapa... Mostra o ônibus vindo. Que hora que passa ali. Nesse lugar. Tinta. Tinta... Tinta... οι cológenas. Tinta. Tinta... Viringa. pois é pessoal não esquece de dar o like se inscrever aperta o sininho de notificação e compartilhe é tá escurecendo já e fiquem todos com Deus até o próximo vídeo se Deus quiser aperta o sininho de notificação para vocês verem o próximo vídeo ok? beijo, fico com Deus bye